Paulinho, ô louco, pega índio e ré de beira-mar fazendo troca-troca, animação. Olha, eu tô de um, né, cara? Ai, preto! Ai, preto! Ai, preto! Pai, papi! Cara, que isso, cara? Eu não tinha visto, não. Eu não tinha visto. Ai, preto! Ai, preto! Ai, preto! Ai, papi! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ai, meu amor! Que isso, muito bom, cara. Muito bom. Adorei. Muito bom efeito. No final aqui eu tô... Muito bom. Parabéns aí, de anime. Muito bom. Salve. Salve, gago. Hoje eu tô perprecho por no... Ó, aí, ó. Ó, aí, ó. Tá vendo aí? Ah, corre, amor. Aí, já. Repete. Mano, corre, amor. Tudo roubei viatura e tomei pd! Mano, que favor escroto, cara. Oi, você! Olha, eu tô de um, né? Mano, não é possível, cara. Cara, é muito bom, mano. Ai, preto! Ai, preto! Pai, papi! Ah, corre, amor. Isso aqui é muito escroto, velho. Juro, isso aqui é muito escroto, mano. Como é que tamo botando a imagem do meu boneco lá que eu criei com o maior carinho, velho? Acho que virou chacota já. Hoje em dia não tem mais jeito de recuperar a imagem do Red Beramar, não. Tem, mano. Virou chacota já. Isso aí tá muito escroto, pô. De cuequinha rosa lá. No colo do cara, pô. Virou chacota já, eu acho, mano. Será que ainda dá pra recuperar aquela imagem de bandidão mesmo? De... De onde o Moro mesmo pica? Cara, isso aqui é escroto, mano. Traí na fila da puta! Que isso, cara? Mano, na moral. Cara, você não sabe, mano, é que pra vocês é normal, velho. Pra vocês é só um bonequinho que foi desenhado e tá lá, mano. Mas pra mim, eu fico constrangido porque é o meu boneco, tá ligado? Eu fiz com o maior carinho há quatro anos atrás. Dono de favela, pai de família, entendeu? É minha voz. E os caras ficam botando sujeito a essa cena escrota aqui, pô. Vocês ficam rindo ainda, mano. É um boneco 3D. Pra mim, não é só um boneco 3D não, irmão. Pô, graças ao boneco 3D, eu tenho tudo que eu tenho hoje, irmão. Entendeu? Então, acho que eu vou ficar normal. Eu fico boladão com ódio, mané.